Um policial militar morreu depois de trocar tiros com criminosos que estavam numa moto roubada no Rio de Janeiro. Ele usava um colete à prova de balas quando foi atingido por um disparo de fuzil. Colegas do soldado Rodrigo Passos Soares estavam emocionados na despedida do amigo. Os familiares preferiram o silêncio. O policial de 28 anos era lotado no batalhão de vias expressas e estava na equipe que foi atacada por criminosos na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, Rodrigo e um sargento faziam uma abordagem a uma moto com dois suspeitos. Nesse momento, criminosos que estavam em um carro surpreenderam os policiais e atiraram contra os agentes que reagiram. Durante a troca de tiros, um dos policiais foi baleado na perna e no pé. Já o soldado Rodrigo foi atingido no peito e não resistiu aos ferimentos. No tiroteio, um suspeito também morreu. Outro foi preso depois de ser encontrado ferido em um hospital. Com eles, a polícia apreendeu um fuzil AK-47 e uma pistola. A divisão de homicídios assumiu o caso e vai apurar-se o disparo que matou Rodrigo, atravessou o colete à prova de balas do PM. A polícia civil também investiga outra versão do crime, dada por dois policiais. A de que não havia outro veículo dando cobertura aos suspeitos. Rodrigo Passos Soares serviu apenas quatro anos na corporação. Ele era casado e não tinha filhos. Com a morte dele, já são 65 agentes de segurança assassinados este ano no Rio de Janeiro.